Fala pessoal tudo que vocês aqui? Fala Rafael, eu dessa vez tô aqui com o Edu pra jogar uma FNAF 4. E aí galera que tá falando do Edu e o Fredinho. O Fredinho, o Fredinho. É o Fredinho. Me respeito. Tu quebrou. Aí agora virou um abajur. Tu quebrou. Virou uma abajur agora. Quebrou Me respeite Eu tenho um gancho, pode perfurar Tu tem mais fome, eu tenho um gancho Tenho mais poder que você Você não vai ter coragem de machucar o Fredinho Nem a Chiquinha Nem o Boninho Nem o Boninho Nem o Foxinho Nem esse ursinho Não vai ter coragem Gordinho O nome dele é Gordinho Me respeite Eu não ia te dar dano, eu ia fazer assim Pronto, e agora? Tem que sobreviver a quem? Tem que esperar pra esse é meia-noite Fui eu que percebi isso, tá? Quando começar a noite Quando esse relógio ficar no meio É porque ele é meia-noite Relógio Ah Não vai ter que ficar olhando pra ele Vai aparecer na tela também, mas assim é bem melhor É É engraçado que quando nós vem aqui na janela, nós vê o Fred ali, né? É Tá quase lá Minha noite tá chegando É Não sei se eu vou dar uma ganchada, né? Lembrando que você só pode enganchar, você só pode enganchar os piquetiticos aqui É Como eu vou sobreviver pros outros? Os outros tem que fechar a porta, né? Fechar a porta o caramba, eu vou furar a pele deles Não pode Senão eles não spawnam de novo Tá quase meia-noite Tá bom Quando você tá pedindo, eu já volto pra beber uma aguinha Nossa, o irmão é um preguiçoso mesmo, hein, galera? Deixa nós aqui, mó Vai dar meia-noite, o cara nem vai tá aqui, quer ver? Quanto isso vou ficar olhando aqui pra vocês? Ó, pra chegar meia-noite, o moleque nem tá aqui Chega pra lá Cama é minha Voltei Tá quase meia-noite, o moleque nem tá aqui ainda, sabia? Mas não apareceu? Mas já é meia-noite, ó Não, não chegou a meia-noite ainda, cabeça Mas não apareceu as letrinhas vermelhas? Não Por que que esse relógio agora era pra sair meia-noite? Ah, deixa? Uma hora vai aparecer Pra entrar Aguarde, aguarde Enquanto eu vou ficar aqui com o Fredinho Ah, Tiquinho, Boninho Foxinho, Goudinho E com bifinho Você não viu o bifinho ainda? Como é, deixa eu fazer um negócio aqui Eu preciso achar aquele Eita Eita, eita Que bichão feio Feche o trem, menino Feche o trem Ó, cuidado Que você não ficar esperto aí Esse menino vai aparecer Já fica esperto, mano Sai daqui Seu bicho Sai daqui Abra a porta Abra a porta Abra a porta E abri Socorro Feche Eu quase morri, mano Eu juro Eu vi a morte Mano, eu vi a morte Mano, quando eu olho do lado Eu vejo Vejo a Tica Me seguindo Dei uma aganchada nele Opa, foi mal Também te odeio Sai daqui Sua vaca Nossa Fiz nada Fiz nada Olha o Galil Vou pegar Porque custou caro Ei, ei, ei Meu cara Junto com a Tica Sua fã Olha os dois lá fora Não abre Não abre Quem tá lá fora? A Tica e o Pony Opa É, meu camarada Vou dar um tapa E você sai daqui Eu dei um tapa Nei, relaxa Tô com um coração Na moral Mentira Come, gente Eu tô com um coração Na moral Você tá comendo? Tô Sua borrinha de comida Tá enchendo? Tá Encheu já Opa Você viu Onde? Opa Tudo bom Com você Meu parceiro Cadê a pizza? Cadê a pizza? Mãe de bicho feio Cara Ela vai entrar Nossa Ainda bem Que eu dei um tapa Nela Na moral Mãe Naquela hora Eu tinha bugado Na porta Eu buguei Ainda bem Que você fechou Por que só eu Por que só eu Eu abro Esse inferno Ele está lá Agora não tá mais Né Se eu abrir Aqui vai tá Tá lá Ó Tá lá Eu falei Eu falei Fecha Tava ouvindo Tava Tava Olha a Tico Eu acho que a primeira noite não vem o Fox Aoooo É o Bonny É não vem mesmo não Por que só eu vou olhar assim Opa Tudo bom Eu jurava que você era o armário Eu já ia entrar Fica aí Você vai ver Se ele aparecer Ele te come Ih Aqui apareceu Galera Se o seu Membro Favorito Do canal Quiser Nós vai trazer Um look do Trazer o que? Mano por que? Já te disse Seu merda Tá aqui Ainda tá Ainda é 5 horas Só Tá caguei Caguei Vou ficar encarando Esse bis bugado Ali ó Otário Otário Ih Não consegue Sai daí Tatinho Dei Ó Meu Deus do céu Ai meu mundo Aí tá aqui Ó Ai Eu sou Não Eu sou Feio Corre Eu sou Uma vaga Eu sou Um peixe Morto Eu sou Um Eu sou Um coelho Tudo rasgado E essa merda Gosta de fechar Na minha cara Essa bosta Gosta De me ferrar Opa Agora você se ferra O cara vai ficar lá É muito bom Ih Peguei os dois Amorando Peguei os dois Amorando lá Ai Eu juro Mano Ele estava assim Um frente a frente Lá Eu peguei os dois Amorando Eu vejo um bicho Na minha Ah Sobrevendo Vou ver o que tem na cozinha Na sal Tá gelado Sobrevendo Mano Não Não Bicho Eu Eu peguei Ele estava uns pega Ninho Mano Ele estava Frente a frente Ninho Mano Tô falando Tô falando sério Tá dando uns pega Ninho Meu Deus É aqui ó Ó Quer Quer carne porca assada Ela tá assada Mas vai ficar mais assada ainda Vamos lá na próxima noite Tá bom Mano Bora visitar a pizzaria Não Mas Não tem nada Ah Eu queria dar uma olhada Eu posso colocar no Game Mode 3 e ver Depois Ah não Pode ir Pode ir Mas Game Mode 3 Eu vou dar uma olhada lá Só Enquanto Você Enquanto Não dá o tempo Ah Onde é que saia Lembrando que a gente vai fazer outro vídeo de finaço Porque eu tô com tudo vídeo atrasado Então depois desse vídeo aqui Depois que eu postar ele Eu vou fazer outro vídeo de outro mapa de finaço De finaço 4 Que Não tem textura Se eu não me engano Eu acho que não tem textura Tomara que não tem Mas Mesmo assim A gente vai ir depois lá E O próximo mapa Com certeza Vai ser um pouquinho melhor Mais ou menos Vai ser um mapa um pouco melhor Mas Beleza Vamos lá Tá legal Tá legal Achou a pizzaria Eu achei Mas não tô vendo a sala de segurança A pizzaria é uma bugada É eu falei Não tem nada É tipo a primeira Não Essa aí é a segunda Eu acho Eu acho Eu não sei Que tá por balão É do Balão Boy Relaxa Relaxa Tô dando uma coisa aqui Fiz nada demais Você acha que eu não vi Tô pegando balão ali? Hã? Você acha que eu não te vi Pegando balão ali? Eu? Não Tô ficando doido Pai Quebra Oh Espírito Me viu uma picareta aí Cadê? Ah não Ah Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Aqui ó Pra não ficar Aqui ó Coisa linda Oh Calma Aê Agora ficou melhor Uma luz pra nós Quase meia noite Eu queria pegar o Fiperam Pra eu ficar jogando Ficar entediado Mas tá bom Quer pegar? Eu pego lá pra cima Pega lá pra mim É né Fica Pega dois Pra nós Jogar juntos Certo Aí você Me dá aí Que eu tenho um plano Você pegou a picareta Hã? O que? What the fuck? Ah não tem como pegar o Fiperama Por que não? Porque o Fiperama é uma barreira Invisível Ah mentira Pega aí uma barreira Invisível então Ah peguei Não era uma barreira Invisível não Cara Já peguei Pegou dois? Peguei dois Aí Vem cá Ainda não deu meia noite Tá ótimo É engraçado Dá aqui Esperando Não É pra colocar a frente da porta Cabeça Eu não ia colocar assim Eu ia colocar Esse tipo aqui Tá ligado Ah já foi Ah Tá jogando Você vai ganhar um x1 não Ah vai mesmo Não Não Meu filho tá pouca Desgrama Sai 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 Não 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 Ganhei Não Não Trapaceiro Eu vou lá pegar Pegar uma carne Pra nós Ih Não vou mais não Eu ia Eu ia Não vou mais não Eu quero ver a cara Fez do Fred Ih Opa Não Não quero ver mais não O olho vermelho Bicho feio Ih Sumiu Sumiu E do nada O monte Teleportou Ní Né Oh Bora fazer um desafio Desafio Perdeu o x1 Sai lá pra pô É dar uma volta Bele Vamos Ih Eu vou ultrapassar Olha Olha Vou dar barra reset Vou dar barra reset Aqui Ih Perdeu Eu perdi É Será que eu tenho que dar uma volta Porque o Mini Freire quis escolher você Ah Tá bom Para aqui Sua vaca Sai lá Os bichos Não me pegam Deixa eu ver outras coisas que tem aqui Rapidão Nossa cama é junta Né Agora que eu percebi isso Não vai Calma Quase Fudeu o mapa Quase Eu imagino O que que era pra ser isso O que que era pra ser o criador Meu ganho está acabando Acabou Que isso Me dá Me dá Me dá Me dá Ai bicho O que que é isso O cara colocou 3 camas aqui Valeu Aos 5 O que você é a coisa dos bichos Eu vou pra aqui Estamos prontos para matar os animatronics agora A Bora matar os animatronics Bora Toma aí pra você Toma aí pra você Toma aí pra você Tô Doei que o pagamento Pelo aí Pra lá TARANANANANAN Deu Já te dei as coisas Peitoral Não, peitoral, cara Pronto, vou preparar Agora é só você Caraca, olha isso, eu tô com o negócio do Freddy É o do Fox, né É o do Fox Vamos Ah, botão de direita e defende Tô defendendo, tô defendendo, bate, bate Tô defendendo Mata Mata Matou, mata uma chica, mata uma chica Cadê o outro, Bonnie? Bonnie tá aqui Eu tô lutando contra o Nightmare É o pequenininho Tira o meu bajuba, tira o meu bajuba, capuzinho aqui agora Matei Morre Morreu Yeah Falta alguns Se eu me enganei, deve estar fora de casa, não é? Ah, amanheceu, que droga Nós matamos, bonitica Oh, peraí que agora eu vou mudar a transferência Que eu vou pra minha sala Porque a minha vó vai vir aqui na minha casa hoje Já volto Eu vou colocar a minha sala Ahn, tá chegando Tá chegando Nossa, então o Nightmare Ferry tava aí, velho Peraí, Mike Esse tempo todo o Nightmare Ferry tava fora da casa Ah, ele tá fora da casa Bom, mas a gente vai ficando por aqui, né? A gente vai ficando por aqui Até a próxima E falou Oh, oh, oh Tchau 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 Obrigado.